Nós tivemos início agora, dia 1º de maio, a atualização, a campanha de atualização de estoque de rebanhos. Como a gente tinha conhecimento, anteriormente a gente fazia vacinação contra a febre aftosa. Porém, essa vacinação foi suspensa e agora permanece a obrigatoriedade do produtor estar fazendo essa atualização de estoques. A gente teve início dia 1º de maio e o produtor tem até dia 31 de maio para estar comparecendo ao INDEA e estar fazendo essa atualização. O que seria essa atualização? Comunicar o que houve de mortalidades, o que houve de nascimento e seria importante também fazer a atualização de outras espécies, que seriam aves, suínos, equídeos, abelhas, produtores que criam abelhas, estar fazendo essa atualização. É importante a gente falar também sobre medidas de vacinação. A gente sabe que essa situação de vacinação trabalha com uma faixa etária do animal. Como que funciona isso, Luiz? Agora, de vacina obrigatória, a gente vai ter apenas a brucellose. Todas as fêmeas que tiverem de 3 a 8 meses devem ser imunizadas, marcadas com o algarismo final do ano, que está em vigência. No caso, estamos em 2023. O produtor vacina esses animais e marca com o número 3, do lado esquerdo da cara. Se o produtor optar por vacinar com a RB51, que também é uma outra vacina que pode ser utilizada, ele vai colocar o V do lado esquerdo da cara. E as outras vacinações não são obrigatórias, que seria carbuncle, raiva, permanece apenas obrigatória a vacinação contra a brucellose. A vacinação de febre afetosa foi suspensa, inclusive o produtor não vai nem conseguir encontrar elas na revenda, porque foi proibida a comercialização também. É importante a gente destacar justamente para que os produtores fiquem atentos a este período de comunicação. Justamente. Tivemos início no dia 1º de maio e esse período se estende até 31 de maio. Como que o produtor pode estar fazendo essa atualização de estoques? Ele pode estar comparecendo a uma ideia, informando presencialmente, ou ele tem também uma ferramenta que é aliada do produtor, que se chama módulo produtor. Esse produtor pode fazer essa comunicação de casa, ali, utilizando da internet. E aí também vale ressaltar na oportunidade, a gente tem as etapas de brucellose, que aí vai de 1º de janeiro a 30 de junho, e aí a segunda etapa que seria de julho a dezembro. E também a gente tem a etapa de registro de marca de ferro a fogo, né? O produtor comparece a uma ideia, leva essa marca e já faz o registro dela também. A parte do registro de marca de fogo, ela vai até dia 30 de junho, né? Então o produtor comparece a uma ideia, leva a marca, a gente vai coletar essa marca e vai fazer o registro dela. Bom, Gustavo, o produtor que perder esse prazo, não fazer essa atualização de estoque, sofre algum tipo de sanção? Primeiramente, ele fica impedido de fazer a comercialização desses animais, ele não vai conseguir emitir a guia de trânsito animal. E, posteriormente, quando se encerrar o prazo de atualização de estoque, que vai até dia 31 de maio, a gente vai abrir uma investigação das pessoas que não comunicaram e essas pessoas podem ser, inclusive, penalizadas, autuadas.